Já não é mais carnaval, estamos no período da quaresma e é a principal época do ano para o registro de casos de farro do boi em Santa Catarina. E por isso, a polícia militar quer homens trabalhando aos fins de semana para evitar violência contra os animais. Vamos ver. Neste vídeo que circula na internet, dá pra ver o boi correndo no meio da rua e um grupo de pessoas logo atrás. As cores do muro ao final do vídeo é uma prova que a farra do boi aconteceu em navegantes. O vídeo foi postado no ano passado. Essa prática de violência e perturbação pública não é novidade em Santa Catarina. Em março de 2016, o Jornal da Record mostrou para todo o país imagens exclusivas da farra do boi em Governador Celso Ramos na Grande Florianópolis. O animal é solto. Por pouco não acerta um homem. As pessoas correm atrás do boi, a poucos metros da prefeitura da cidade. Neste outro flagrante da RIC TV Record, a polícia é recebida a pedradas e rojões pelas pessoas que praticam isso. Depois da brincadeira, como os praticantes chamam a farra, o animal fica nesse estado. De exaustão, ferido e assustado. Segundo a PM, houve uma redução nos registros dessa situação em Santa Catarina, de 226 ocorrências em 2015 para 120 no ano passado. Primeiro, uma conscientização maior da população, trabalho de educação continuada e ações preventivas por parte da polícia militar. Barreiras policiais, ações naquelas localidades onde acontecem com mais frequência esse tipo de prática. A gente tem trabalhado bastante na questão preventiva que possibilitou uma grande redução nas ocorrências de farra do boi aqui na área do 12º Batalhão. A farra do boi é uma tradição açoriana, mas que desde 1997 passou a ser crime ambiental, com pena de três meses a um ano de detenção. Além da polícia militar, a SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, também trabalha para prevenir essa prática no estado. A SIDASC estuda um plano de ação para inibir a prática de farra do boi na região até o fim de semana. Já o 12º Batalhão da Polícia Militar pediu ao Comando de Santa Catarina reforço de policiais, pelo menos aos fins de semana, depois que a Operação Veraneio termine, agora no dia 6 de março. No sul do município de Balneário, nas praias agressas, a gente tem, volta e meia, algum tipo de ocorrência dessa natureza. Itapema, Porto Belo, Bombinhas e também em Tijucas. Obrigado. Obrigado.